As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade, orante por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e a garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos convida agora e nos inspira a escuta da palavra santa de nosso Deus. Que nos apontamos interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando. Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Amado irmão, amada irmã, O Senhor dialoga com estes dois cegos, Chamando-os ao testemunho da fé, Que é confiança incondicional em nosso Deus. Assim as portas se abrem da nossa vida para a ação da graça transformadora de Deus, Que nos devolve a inteireza de que precisamos. Física, espiritual, humana e moral. Este é o nosso desafio existencial permanente. Por isso, não raramente escolhemos inadequadamente, Interpretamos inadequadamente, Emitimos juízos que não ajudam a construir A novidade do amor de Deus em nós e no meio de nós. Exatamente porque somos desafiados a nos colocar na condição daqueles que creem, Isto é, dos que depositam em Deus toda a sua confiança. E reconhecer que é nele que está a fonte verdadeira, E que é dele que vem a nossa força. Por isso, o diálogo de Jesus com os dois cegos, Lhes dá a oportunidade de receber o que pedem, Porque sabem que Deus pode neles realizar o de que precisam. O tempo do Advento, como experiência de preparação para o Natal do Senhor, É tempo para que o nosso coração Se desligue de toda a soberba, da mesquinhez, do orgulho, De tudo aquilo que no nosso coração nos impede de viver A força deste amor de Deus. Eu compartilho com o seu coração, meu irmão, minha irmã, De Santo Anselmo, um bispo no século XII, Quando ele assim nos convoca. Vamos, coragem! Foge um pouco de tuas ocupações, Esconde-te um instante do tumulto de teus pensamentos, Põe de parte os cuidados que te absorvem, Livra-te das preocupações que te afligem. Dá um pouco de tempo a Deus e repousa nele. Dar tempo a Deus é nele confiar. Entra no íntimo de tua alma, Afasta tudo de ti, exceto Deus, Ou que possa ajudar-te a procurá-lo. Fecha a porta e põe-te à sua procura. Agora fala, meu coração, Abre-te e dize a Deus, Busco a vossa face, Senhor, É vossa face que eu procuro. Nós somos chamados a ter este sentimento E a conduzir nesta dinâmica nosso próprio coração. A exemplo dos cegos, Que assim, de dentro da sua dificuldade, Da sua fraqueza e do seu limite, Foram capazes de perceber Que é Ele, Cristo, quem pode. Ele que vem ao encontro. Encontro que nós não podemos perder Como a grande chance da nossa vida. E colocar esta experiência de encontro Como centro e a razão de nosso viver. É preciso dar a Ele tempo. É preciso dedicar tempo. Por isso, o tempo do advento É tempo de dedicar tempo A Deus, que vem no tempo Ao nosso encontro. Silêncio, oração, escuta E a experiência esperançosa E bonita, afetuosa De saber que Ele vem ao nosso encontro Por amor. Para que, tocados por seu amor, O nosso caminho seja um caminho De recomposição da nossa vida E de recuperação da nossa inteireza. Que o Senhor nos ajude E nós possamos assim corresponder E percorrer o caminho No tempo do advento Preparando-nos para o Natal do Senhor. Amado e amada de Deus Iluminados pela palavra de Deus Que amorosamente nos conduz Luz para nosso caminho E lâmpada para nossos pés Confiantes na intercessão Da amada Mãe Maria Renovemos nossas preces e súplicas Recordando-nos dos pobres Dos enfermos Dos sofredores De nossos familiares E de todos No exercício de suas responsabilidades Oremos especialmente Por aqueles que nos pedem orações E por aqueles pelos quais Temos obrigação de orar Lembrai-vos Confiança Vós recorro Ó Virgem das Virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria Da Irmida Da Padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanhe E nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor Te quer exaltar Te quer exaltar